Fala plantoneiros, tudo bem por aí? Vocês sabem conduzir um caso de alergia grave, anafilaxia ou choque anafilático no pronto-socorro? Vem comigo! É isso daí, moçada! Olhem comigo aqui nesse primeiro slide, então vamos começar sobre os critérios diagnósticos. Isso aqui é bem teórico, bem literal, viu gente? Eu acho que lá no pronto-socorro a gente não vai ter dúvida de perceber que aquele paciente está com uma alergia e com uma alergia grave, que é essa alergia que pode estar causando anafilaxia do paciente, que pode estar causando a deterioração dele e levando ele a um choque. Mas tudo bem, então vamos lá. Diagnóstico, qual que é uma forma, a primeira forma de lívio para a gente fazer o diagnóstico de anafilaxia para o paciente? Então ele tem que ter um comprometimento de pele ou mucosas, um comprometimento de início súbito, uma urticária generalizada, exantema, prurido, rubor facial, edema de lábios, língua, olho. E junto com esse comprometimento de pele ou mucosas, tem que haver um comprometimento respiratório ou um comprometimento cardiovascular. Qual o comprometimento respiratório? O paciente pode estar dispineico, com sibilância, com bronco espasmo, estridor, aventando a hipótese de edema de glote, redução do pico de fluxo expiratório e com hipoxemia. Ou então, além desse comprometimento da pele com alergia, urticária e edema de mucosas, ele tem também junto com isso um comprometimento cardiovascular. E qual que é o comprometimento cardiovascular que a gente observa? É um paciente com hipotensão ou sinais associados à disfunção de órgão. Hipotonia, síncope, dor torácica, taque ou brade de arritmia, incontinência. São sintomas de plegia, de baixo débito, de baixa perfusão. Além disso, qual a outra maneira? Qual a outra maneira de se fazer o diagnóstico de anafilaxia? O paciente ter dois ou mais dessas quatro alterações que nós vamos colocar aqui. Quais são as alterações? O paciente com envolvimento de pele e mucosa, como a gente já disse, urticária generalizada, prurido e rubor, edema de lábio, língua, de úvula. Ou comprometimento respiratório, como a gente já disse, paciente com dispineia, sibilância, aumento do tempo de redução do pico de fluxo expiratório, hipoxemia. Redução da pressão sanguínea, o paciente está hipotenso, está com hipotonia, colapso, síncope. Ou então sintomas gastrointestinais, persistente, paciente com cólica abdominal, vômitos. Se tiver dois desses comprometimentos, fala a favor de anafilaxia, ok? A outra maneira de se fazer o diagnóstico, né? É um paciente que chega com redução da PA após a exposição de alérgeno conhecido. Ou seja, o paciente chega, foi comer num restaurante lá e sem querer comi um molho que tinha camarão. E o paciente alérgico, camarão, ele chega no pronto-socorro com queda da pressão arterial. Opa, o paciente não pode comer camarão. Comeu e está mal, está grave, está hipotenso, está chocado, é choque anafilático. Não pode comer amendoim, não pode com picada de abelha. Enfim, qualquer uma dessas situações conhecidas do paciente e que cursem aí com uma instabilidade vai levar à hipótese de choque anafilático. Por que a gente está diferenciando? Porque o choque anafilático, a gente trata ele um pouco diferente dos outros choques, né? A gente não vai dar noradrenalina para melhorar a pressão, para melhorar o estado hemodinâmico dele. A gente vai dar adrenalina. E é isso que a gente vai discutir agora nesse momento. Olha lá. E é isso que a gente vai discutir agora. Qual que é o tratamento inicial? Como que a gente trata esse paciente com choque anafilático? Veja comigo aqui no slide. Olha lá. Primeiro, é um paciente grave. Então, ele vai para a sala de emergência e a gente vai fazer o móvel. Monitor, oxigênio e veia e acesso. E exames também. E destro. Primeira coisa, tem que tirar o fator precipitante, o alércio. Se isso for possível, né? Se o paciente comeu amendoim, a gente não vai fazer lavagem gástrica nele. Não é recomendado. Não vai passar carvão ativado. Também não é recomendado. Mas digamos que o paciente tenha passado um produto no cabelo. Pô, era legal lavar esse cabelo, tirar o produto. O paciente se expôs a um... E qual que é o tratamento medicamentoso? Adrenalina. Como que nós vamos fazer adrenalina para esse paciente? Podemos fazer de três maneiras. Ok? Primeira maneira que a gente vai começar a fazer adrenalina nesse paciente. Vamos fazer intramuscular. Onde tem que ser feito? No músculo vasto lateral da coxa. Quanto que a gente faz? Meia ampola. 0,5 miligramas. Podemos repetir a dose até três vezes a cada 5, 15 minutos. Conforme a resposta do paciente. O que mais que a gente tem que fazer para esse paciente? Expansão volêmica. Com ringer lactato. Ou soro fisiológico. Tanto faz. Não tanto faz. Ringer lactato é melhor. Mas pode ser com ringer ou com soro fisiológico. Quanto que a gente faz? Um a dois litros na primeira hora. Conforme a resposta pressórica do paciente. Está correndo um litrão lá. Pinça aberta. Melhorou a pressão? Dá uma diminuída. Não melhorou a pressão? Pode colocar um segundo. Até chegar a dois, três, quatro. Aí depende da resposta do paciente. E da capacidade dele de acomodar volume. Pensando no paciente cardiopata. Ok? E membros inferiores elevados. Um Trendelenburg é relativo. Para quê? Para melhorar o retorno venoso. E tentar melhorar a pressão do paciente. Legal. Fez isso. Deu soro para o paciente. Fez as três doses de adrenalina. E o paciente não melhorou. Continua hipotenso. O que a gente vai fazer? Podemos fazer bolos de adrenalina EV. Como que a gente faz esse bolo? A gente pega uma ampolinha de adrenalina. Dilui para 19 ml de soro fisiológico. Ok? E dessa solução agora. A gente faz ali. Um a dois ml EV em bolos. Se a gente pegar algumas referências. A gente poderia fazer até 4 ml em bolo. Porque é de 50 a 200 microgramas. Mas muita adrenalina pode dar muito efeito colateral. Então eu recomendo dessa soluçãozinha que a gente vai fazer bolos. Fazer aí de 1 a 2 ml no máximo. E pode repetir também até umas 3 vezes a cada 5 a 15 minutos. O que a gente quer com esses bolos? A gente quer que o paciente melhore o estado perfusional. A gente quer que ele melhore a pressão. A gente quer que ele saia dessa condição de choque. Ok? Beleza. Fiz intramuscular, não deu certo. Fiz bolos, também não deu certo. Qual que é a terceira maneira que eu posso dar adrenalina para esse paciente? Eu posso fazer adrenalina em infusão contínua. Como que eu faço? Olha lá. Adrenalina, 12 ampolas. Certo? Coloco em 188 ml de soro fisiológico. Da mesma maneira que eu faço no BAVT, eu posso fazer adrenalina em infusão contínua para esse paciente com choque anafilático. 12 ampolas em 188 ml de soro glicosado. Aí eu corro em bique, em bomba de infusão. Quanto? De 0,1 a 2 vezes o peso. A mesma explicação. Paciente com 50 quilos. Com quanto eu começo? Dose mínima, 0,1 vezes o peso. 0,1 vezes 50, 5. 5 ml por hora. Qual que é o máximo que eu faço? 2 vezes o peso. 2 vezes 50. Então, um paciente de 50 quilos, eu posso iniciar com 5 ml por hora e ir aumentando a infusão, aumentando a velocidade de infusão conforme a resposta, até 2 vezes o peso, até 100 ml por hora. De 5 a 100. Paciente de 70 quilos. 0,1 vezes 70, 7. Posso começar ali com 7 ml por hora em bomba de infusão contínua e aumentar a infusão. Até quanto? Até 2 vezes o peso. 70 vezes 2, 140. Até 140 ml por hora. Aí uma formulazinha mais fácil de uma diluição padrão. Essa velocidade de infusão que eu coloquei é para essa solução nessa concentração. Você tem outras maneiras de diluir a adrenalina e aí você vai ter que fazer a conta. Então, aqui é uma receitinha de bolo para essa solução, quanto que a gente coloca na velocidade de infusão. Ok? O que mais que a gente pode fazer para esse paciente? Pode fazer o glucagon. 1 mg EV a cada 5 minutos. Para quem que a gente faz o glucagon? A gente faz o glucagon para paciente que usa beta bloqueador. O paciente que usa beta bloqueador, ele está com os receptores beta bloqueados. A adrenalina não vai agir nele. Então, a gente faz o glucagon para antagonizar esse efeito do beta bloqueador. E se mesmo assim o paciente continuar chocado, a gente vai aventar a hipótese de colocar nora adrenalina para ele. Certo? Aí nora a gente sabe fazer. 4 ampulas, 1 sorinho de 250 e inicia ali a 5 ml por hora. Muito bem. Tratamos, então, o choque. Tratamos a parte hemodinâmica do paciente. Mas esse paciente também com anafilaxia, ele pode apresentar broncoespasmo. Como que nós vamos tratar o broncoespasmo do paciente? Nós vamos fazer inalação. Inalação com beta 2 e para trópio, o atrovente. Então, a gente coloca lá soro fisiológico 5 ml, berotec 10 gotas, atrovente 20 gotas. E aí, vamos fazer inalação a cada 20 minutos. De 20 em 20 minutos. Pode repetir inalação? Pode repetir 3, 4, 5 vezes, conforme a resposta do paciente. O que mais que podemos fazer para esse paciente com broncoespasmo devido à alergia, devido à anafilaxia? Podemos sulfatar ele, colocar sulfato de magnésio. Como que eu faço? Coloco 2 gramas num sorinho de 100 e corro esse sorinho em 20 a 30 minutos. Como que eu consigo 2 gramas de sulfato de magnésio? Olha aí. Se eu tiver com sulfato de magnésio a 50%, que são as apresentações que tem no hospital, eu coloco 4 ml no sorinho de 100. Se eu tiver com sulfato de magnésio a 10%, eu pego 20 ml, duas ampolinhas, num sorinho de 100 e corro em 20 a 30 minutos. Sulfato de magnésio é muito bom para broncoespasmo. Resolve bastante aqueles casos refratários, né? Aqueles que a gente não conseguiu tirar com inalação com beta 2, né? Às vezes é uma ferramenta legal para crianças com menos de 2 anos de idade, é até recomendado fazer, tá? Esse paciente a gente vai deixar em observação mínima de 6 horas. Atenção para isso, né? Observação mínima de 6 horas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse paciente, ele pode fazer a forma bifásica. Aquele paciente que depois de 6, 8 horas, ele faz de novo um quadro de anaflexia, mesmo após o tratamento. Então, paciente grave que a gente teve que fazer adrenalina para ele, que estava em anaflexia, é bom a gente deixar de observação 6 horas para ver se ele não vai ter um resgate aí, uma piora do quadro após esse tempo. E também aventar a hipótese de internação, tá? Podemos ter que internar esse paciente para ficar em observação aí umas 24 horas e ser mandado embora com segurança, ok? Beleza. Além disso, quais são as medicações coadjuvantes, né? Que aí nós não vamos tratar o quadro emergencial, mas que nós podemos dar principalmente para que ele não faça aquela reativação bifásica após 4 a 6 horas. Aí nós podemos dar corticoide, né? Como que a gente faz corticoide? Metilprednisolona ou hidrocortisona. A metil, a gente pode fazer 125mg EV num sorinho de 100, corre rapidão, ou então hidrocortisona, 200 a 300mg também num sorinho e manda ver, né? São as duas maneiras que a gente... Existem outras maneiras, mas esse daqui é o que você vai achar na maioria dos lugares que a gente for trabalhar, vai ter lá uma metil ou uma hidrocortisona, 125 de metil ou 300 de hidrocortisona. O que mais que a gente pode fazer? Pode fazer antihistamínico, pode fazer difenidramina, tem em todo lugar, né? Se não tiver difenidramina, vai ter prometazina, fenergan, só que fenergan você tem que fazer em M, não pode fazer endovenoso, né? Difenidramina, 50mg, uma ampolinha, EV em 5 minutos de antihistamínico. Trata a emergência? Não trata a emergência, mas protege o paciente, protege dele não ter aquela segunda reativação de um paciente bifásico. Ok, falamos de anaflexia, que é a reação grave da alergia, mas isso não é o que mais chega no pronto-socorro, né? O que mais chega são as alergias leves, moderadas, as urticárias. Para as urticárias, como que a gente pode fazer o tratamento, né? Então eu deixei aqui nesse último slide um tratamento da alergia leve, da alergia moderada, né? Para esse a gente pode fazer a adrenalina, se o paciente tiver coçando muito, tiver muito vermelho, a adrenalina dá uma clareada, né? Tem um efeito ali estético fantástico, né? Você faz o paciente melhor e ele fica agradecido, né? Da mesma maneira, 0,5 ml, né? 0,5 miligramas e M no vasto lateral da coxa. Para esses pacientes não graves, a gente pode até aventar a via subcutânea, tá? Para os pacientes graves, não. Vasto lateral, porque é comprovadamente científico que é melhor. Mas para o paciente leve, de repente até vai a subcutânea. O que mais que podemos fazer? A metilprednisolona, assim como no quase grave, né? 125 miligramas ou a hidrocortisona, 300 miligramas. E além disso, também podemos lançar a mão dos antihistamínicos, de fenidramina e prometazina. Lembrando que a prometazina, o fenergan, é intramuscular, ok? Moçada, é isso que eu tinha que falar para vocês em relação à alergia e alergia grave, né? A anaflaxia. Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. E se vocês gostaram, curtam lá no canal e façam perguntas, discutam, façam observações que isso é importante para a gente. Valeu? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.